Segundo José Maurício Linhares Barreto, o senhor não pode ser candidato por conta de 52 padres, dois deles, né? Um deles está suspenso e a lei ficha limpa seria clara em relação a isso. O senhor teme não sair candidato e, de repente, ter que esperar ser ministro do Sérgio Moro? Eu não temo. Essas informações são fake news, veiculadas por blogs sujos, em geral, blogs de esquerda. Foi veiculado pelo Conjuro. O Conjuro sempre nos atacou e ele compra narrativas de esquerda e vive nos atacando. Se você for olhar, essa informação é absolutamente mentirosa. Eu nunca tive 52 padres. Eu tive, sim, dois processos disciplinares em toda a minha história, depois da Lava Jato, por ter atuado em favor da sociedade brasileira, defendido a sociedade e por ter criticado o Supremo Tribunal Federal e o Renan Calheiros. Por dois padres, por ter exercido a minha liberdade de expressão. Eu não xingaria ninguém, não ofendiria ninguém, não por ser um limite para a função de procurador da República, mas por ser um limite da minha cosmovisão cristã, da minha atuação como cristão no mundo. Eu jamais xingaria ninguém. Vejam o que eu disse. Eu disse que as decisões do Supremo Tribunal Federal mandam uma mensagem de leniência em favor da corrupção. E ainda ressalvei. Não estou imputando uma fé a ninguém. Estou fazendo uma análise objetiva dos efeitos das decisões sobre as investigações e sobre os processos. Então, Angelo, o que eu fiz foi criticar a injustiça social de modo duro, consistente, mas sempre honesto, sempre guardando o decoro, sempre de modo correto, sem xingar, sem ofender ninguém. Então, eu só tive dois processos disciplinares ao longo da minha história. E quem vai consultar? Todo jornalista que é sério vai e consulta o Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional informou para os jornalistas que consultaram que esses processos foram encerrados com trânsito em julgada administrativa. Por que isso é importante? Porque quando um procurador, um membro do Ministério Público, sai na pendência de um processo disciplinar da sua função, ele se torna ineligível. Mas não foi o meu caso. Nos dois casos, eu fui punido por ter exercido a minha liberdade de expressão com advertência e com censura pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão cheio de ingerência política e cheio de pressões políticas sobre ele. Então, isso é absolutamente falso. São fake news que são espalhadas. Assim como fake news sobre apartamentos, que eu teria dois apartamentos de não sei quanto valor. Isso é um absurdo. O que é fato? É fato que eu tenho um apartamento desde 2018 e eu decidi trocar de apartamento, eu comprei outro, comprei parcelado, vendi o anterior para terminar de pagar o primeiro e é isso que aconteceu. Mas aí, as fake news, o pessoal inventa narrativas e quando você entra nesse ambiente, você entra para ser atacado, você entra para inventarem uma série de coisas. Agora, o que você precisa ver é o que existe de fato, o que existe de prova e o que existe de checagem sobre aquela informação. E está cheio de blog e de blog maldoso e de site maldoso com compromissos ideológicos que existem para atacar pessoas no ambiente político. E é a isso que eu me subeti quando eu decidi sair do Ministério Público e lutar pela sociedade. E eu decidi correr esses riscos e ataques conscientemente porque eu entendo que é um preço que eu posso pagar, que eu devo pagar para eu servir mais e melhor à sociedade brasileira, para eu lutar pela causa que eu sempre defendi e para a gente, enfim, a gente construir um país melhor para nós e para os nossos filhos, diminuindo a corrupção e impunidade, o que é essencial para redução de pobreza, para desenvolvimento econômico e para que o dinheiro possa chegar em quem mais precisa, para que o Paraná não chore pelas mortes nas estradas, para que as crianças tenham merenda e tenham comida no almoço da escola adequados e para que os pacientes e todas as doenças, inclusive de câncer, tenham tratamento adequado e o dinheiro chegue para pagar os salários dos enfermeiros e dos médicos para que eles possam trabalhar nos hospitais e cuidar de todos nós.